Propositadamente, todos os dias eu venho e trago uma pergunta. A pergunta vem para instigar você a pensar em temas que não é corriqueiro seu. Isto é muito importante para cada um. A pergunta que eu faço hoje é, quem é a referência de ser humano para você? Qual a sua visão sobre o Cristo? Essas são duas perguntas que eu quero que você encontre a sua resposta. E nós vamos ouvir um Espírito que vai falar sobre esses dois assuntos. Interessou? Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, bom é poder reiniciar o dia, reiniciar a vida, dando assim, ou tendo assim a oportunidade de melhorar o que nós fomos ontem. Porque ontem acabou. O homem julho ontem já não existe mais. Hoje nasceu um novo homem. Mas como assim nasceu um novo homem? Claro. Por quê? Porque ao dormir, eu dei um restarte para poder recuperar as forças. E quando eu acordo, é como se eu estivesse nascendo. Nascendo para aquele novo dia. Então eu sou um novo homem. Um homem renovado pelo sono e pelas experiências que eu, como Espírito, tive enquanto dormia. Então se você ainda não dormiu, você vai restartar. Literalmente você vai dar um restart, quer dizer, vai apagar literalmente para recomeçar, porém, com as experiências somadas até o dia de agora, até o dia de hoje. Ou para quem acordou, até o dia de ontem. Então hoje você é um novo homem, você é uma nova pessoa, você é um novo ser humano. E melhor do que foi, pode ter certeza. Ah, mas como melhor, cara? Claro, por quê? Por que é melhor? Porque algo de ontem acrescentou em você. E esse acréscimo de ontem, você vai poder vivenciar hoje. É assim o processo evolutivo de qualquer espírito. Nós admiramos, como é a pergunta que eu fiz aqui, ó, quem é a sua referência de ser humano? Nós admiramos aquelas pessoas que tornam-se referências, não é? No mundo, seja na ciência, na política, na filosofia, no esporte, não importa. Você tem uma referência, fala, caramba! Mas para aquela pessoa chegar àquela posição de se tornar uma referência, ela foi somando experiências. Não é isso? E nós também. Por isso que a evolução é um processo constante do ser. Constante. Aí eu pergunto também, qual a sua visão sobre o Cristo? Que pergunta, não é? É, mas é. A gente precisa pensar, qual é a visão que eu tenho sobre o Cristo? O que ele foi? Um ser humano, bom, legal? Ou ele realmente se tornou o caminho, a verdade e a vida? Esquece religião, tá? Nós estamos falando de uma referência de ser humano. Então, como um ser humano, Jesus deixou exemplos para aquele que quer melhorar como ser humano. Esquece religião. Vamos falar aqui de ações, ações boas para que você tenha uma vida boa. Então, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E deu, além dos exemplos aplicados, lições, aulas de como. Como melhorar como profissional, como ser humano, como pai, como filho, como marido, como mulher, como? Jesus, ele ensinou de forma tão simples, coisas profundas, trouxe lições profundas, como é. Por que que eu tenho que me preocupar com o argueiro no olho do meu irmão se eu tenho uma trava imensa no meu que eu preciso retirar? Traduzindo, por que que eu tenho que me preocupar com as faltas dos outros se eu tenho a responsabilidade de corrigir as minhas? Assim, se eu me dedico a correção própria, eu vou evitar males em minha vida que me proporcionará crescimento. Olha como é simples. Por que que eu tenho que ficar falando mal dos outros? Pois a partir do momento em que eu falo mal e julgo os outros, eu dou margem para que eu seja julgado da mesma forma. Isso são ensinamentos do Cristo. Então, quando nós aplicamos aquilo que Jesus nos ensinou, a vida progride naturalmente, naturalmente. E nós aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima entendemos religião como uma religação a Deus. Então eu não posso, de maneira nenhuma, ser religioso apenas dentro da minha casa religiosa. Eu preciso ser religado a Deus em todas as ocasiões da minha vida, para que religado a esse amor, porque Jesus sabiamente traduziu ou interpretou, ou definiu, melhor dizendo, definiu Deus como sendo amor. Se ele definiu Deus como amor, quando nós queremos nos religar a Deus, nós estamos nos religando ao amor. Então eu não posso ser amoroso apenas quando estou junto ao meu grupo religioso. Eu tenho que estar ligado a Deus em todas as ocasiões que a minha vida me proporciona. Em todas as ocasiões, no trabalho, dentro da família. Isso é a lógica, não é? A religião em si, esse grupo que se reúne, é para que um possa ajudar o outro numa interpretação melhor dos ensinamentos de Cristo, quando cristão. Aí quando muçulmano, quando, enfim, haricristima, enfim, budista, tem as suas referências. A nossa cristã é o Cristo. Mas dentro do cristianismo tem diversas religiões e cada uma é apenas uma aglomeração de pessoas que pensam iguais, procurando interpretar bem o que Jesus ensinou. Ponto. Então a resposta está dada, eu creio, né? Quem é a nossa referência de ser humano? Eu dei a minha. E a sua? Qual é? E qual é a sua visão sobre o Cristo? Nós vamos ouvir Esmeralda falando sobre isso. Então antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece. Vamos? Passamos a palavra então a esse Espírito Esmeralda. Estará conosco hoje, fazendo essa cerimônia do algodão. Nós vamos falar sobre isso, mas antes, vamos falar com Deus. Senhor, nós temos total consciência de que, quando nos expressamos a Ti, Pai, o Senhor nos ouve e, imediatamente, o Senhor nos auxilia naquilo que precisamos, que é a claridade de nossa mente, que é a claridade de nossa mente, diante de tudo que a vida nos dá. Então nós pedimos com muita humildade, que no amanhecer deste novo dia, tenhamos a paz, a sabedoria e a força, pois queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Senhor, queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os Teus filhos, Senhor, como Tu mesmo os vês. E assim, não vê-se não bem que harem cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade. Para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós Te revelemos a todos. Que assim seja, amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, que nós revelemos a todos esse amor de Deus, não é? Que sejamos realmente um exemplo de que Deus está presente. Deus está presente, mas aonde? Presente em quê? Na ação tomada daquele que acredita nesta presença de Deus. Eu não posso dizer, ah, Deus está presente e não representar essa presença de Deus nas atitudes que eu tomo. Pois Deus se apresenta, sim, em todo momento. Deus é a energia mantenedora da vida. Então Deus se apresenta no alimento que você come, no ar que você respira, na água que você toma e na terra que você pisa. Deus se apresenta nas pessoas com quem você convive, no trabalho que você faz para ter o seu ganha-pão. Então Deus está presente. E você? E você? Uma pergunta. Está na presença de Deus? Deus sabe que Deus ali está presente e você deve realmente respeitar, respeitar o ar, respeitar as pessoas, respeitar a terra. É. Bom, mas vamos lá. Vamos então ouvir o mundo espiritual e hoje a cigana esmeralda. Ela fala sobre, sim, a presença de Cristo, o retorno de Cristo, do Cristo planetário a este orbe que é conduzido, administrado por ele. Na presença de todos, de todos, inclusive daquele que o traspassaram. Pois a Bíblia diz, Jesus retornará e todos o verão, inclusive aquele que o ultrapassaram. E a tradução do ultrapassaram você faz. A mim eu tenho, que é encarnado ou desencarnado, aquele que acredita ou não acredita, aquele que é cristão ou não é cristão. Jesus voltará e todos verão, vivo ou morto, encarnado ou desencarnado, bom ou ruim. Vamos lá. Todos precisam lembrar por que temos a referência de Jesus. Por que é essa referência? Os cientistas podem dizer que foi só um homem. Mesmo que ele tenha sido só um homem comum, um homem qualquer. Para a ciência, ele deixou muito mais, muito mais do que qualquer palavra. Ele deixou seus movimentos, suas palavras, seu amor. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter uma referência de amor universal. Uma referência de amor verdadeiro, sem esperar nada em troca. Mesmo que queiram colocar muitas histórias desse amor, mesmo que os homens tentem fazer cada um a sua maneira, um Cristo diferente. Do que ele foi, do que ele é, Cristo, Deus é amor. E nada fica fora desse amor. Nada. Como vocês mesmos podem ver os sinais. A chegada do Cristo, que não tem data marcada. Mas, essa data chegará, é iminente. Portanto, quando pensemos em Cristo, pensemos no amor. Pensemos em tudo que podemos receber e tudo que podemos dar em troca. Aguardem a sua vinda com muito amor, com caridade. Aguardem a sua vinda. Estudando, sabendo o que fazer. Mas, se precavendo de todos os males, se precavendo de tudo que pode dar errado, de todas as coisas que vão precisar para a sua chegada. Os espíritos dessa casa sempre avisam, não para que vocês fiquem assustados, não para que vocês tenham medo, e não porque vai acontecer amanhã, ou vai acontecer de qualquer forma. Os sinais vêm chegando, e vocês, todos, precisam ir se preparando, fisicamente, materialmente, e mentalmente, espiritualmente. Se fortaleçam. E aí, será que nós estamos preparados, materialmente, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para a presença de Cristo, para a mudança planetária? Olha, se nós trocáramos o nome, volta de Jesus, pela mudança planetária, para mim, vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Pois a volta de Jesus, é, eu penso assim, ó, eu penso assim, Jesus é uma luz imensa, tanto que, ao se apresentar a Saulo, ele caiu do cavalo e ficou cego, pela luz, luminosidade de Cristo. Então, eu penso que, o ser humano, ele está vivendo na sua escuridão, escuridão que eu creio ser ignorância. A partir do momento em que a presença da luz se aproxima, todas as máscaras cairão. Tudo que era oculto vem sendo revelado, será revelado. Porque o que está oculto é porque está escuro, está escondido. A presença de Cristo revela quem realmente cada um é. A luminosidade, a luz do Cristo está fazendo com que as pessoas revelem as suas más inclinações, a sua maldade, a sua bondade, a sua doçura, a sua dedicação. Cada um está revelando, porque a luz está se aproximando. E não tem nada que fique oculto mais. Então, essa transição planetária é a demonstração da aproximação do Cristo. Esmeralda está certíssima, que ela diz, nós não sabemos o dia em que Jesus voltará. Não sabemos, mas sabemos e observamos os sinais. Então, os sinais estão sendo dados. E cada vez mais as pessoas vão revelar, revelar quem são. Para que haja, nós falamos ontem, ontem não, na terça-feira, sobre a separação do joio do trigo. Falamos sobre a separação dos bodes, das ovelhas. Então, essa separação se é dada, por quê? Porque a luz se faz e as pessoas estão, como diz o Apocalipse, nuas. Nuas. E haverá a aparição da sua nudez, onde as vergonhas se apresentarão. Mas as vergonhas não são suas partes íntimas, e sim as suas atitudes vergonhosas. Isto estará, sim. Aí o Apocalipse ainda diz, Compre de mim vestimentas brancas, para que não apareça a vergonha de sua nudez. Quer dizer, a vestimenta branca citada no Apocalipse é, sim, Os Exemplos de Jesus. Compre de mim, Jesus falando. As vestimentas brancas. Quer dizer, aplique as lições que eu trouxe. Aplique os exemplos que eu deixei. Obrigado, cigana Esmeralda. Obrigado. Vamos lá, vamos dar seguimento a essa aula que esse Espírito trouxe a nós. Nós, quando encarnamos, fazemos o nosso contrato, e nós dissemos, eu vou conseguir, e assina. Quando chega aqui, com todo o movimento, porque Deus deixa, todos terem seu livre-arbítrio, e todos terem a sua forma e maneira de seguir. Quando eu chego aqui, com as dificuldades, aí, começam a se esquecer de Deus, começam a esquecer, porque desceram, porque vieram à terra, porque estão aqui. E a treva começa a fazer o seu estudo, e fazer o seu redor, e vão trazendo, e vai trazendo, e vai trazendo, propostas diferentes, lá do umbral. Para que todos, para que todos, caiam, e vão fazer parte, daqueles seres, que não acreditam em Deus, que não acreditam no amor de Jesus. Acendam, a sua luz, entrem na luz de Maria Santíssima, entrem na luz de Deus. Saiam das trevas, em que vocês estão, saiam das trevas, em que vocês estão, saiam do umbral, em que vocês estão, em que colocaram você, e que você se deixou colocar. Não pensem em suicídio, não pensem na morte, não pensem em como cada um de vocês vão desencarnar. Só lembre-se, de viver bem, de fazer o bem, e de manter o amor, dentro de vocês, nesse templo, que é o seu corpo. Estive com o Cristo, quando ele esteve na terra, estive ao lado de Maria Santíssima, como Maria, e venho trabalhando incessantemente, para esses espíritos, porque eu creio, porque eu creio, porque eu vi, porque eu sei, do tamanho do amor, desses espíritos. E espero que vocês, também, lembrem-se disso sempre. Obrigado, Esmeralda. Obrigado, obrigado. Obrigado. Todos nós temos o livre arbítrio. Ninguém é forçado a nada. Uma vez me perguntaram o seguinte. Poxa, se você acredita em Deus, e diz que Deus tem um poder, por que Ele permite tantas coisas ruins? Não é permissão de Deus que alguém faça algo de errado. Não é Deus que permite as guerras. Não é Deus que permite a maldade. Deus permite que cada um evolua pelas próprias ações, pelos próprios méritos. Imagina se Deus fosse criar você perfeito. Qual seria o seu mérito? Nenhum. Nenhum. Criando você perfeito, não precisaria de professor, não é? Quem seria a sua referência, se você é perfeito? Qual seria o seu papel? O que somaria a sua vida, se você é perfeito? Você não precisa de mais nada. Como seria a sua vida, vivendo na perfeição? A vida é uma constante evolução. Então, nós temos a oportunidade de evoluir agregando conhecimento. Perfeito é a criação de Deus. Sim, que é você. Mas isso aí é coerente, Júlio. Perfeito é o ser espiritual criado por Deus. Sim. Perfeito, uma criação perfeita. Mas que precisa agregar conhecimento. Então, nós temos uma capacidade de absorção infinita de conhecimento. E quanto mais agregamos conhecimento, mais aumentamos o nosso potencial. Digo mais, perdão. Despertamos o nosso potencial. Porque a perfeição de Deus é criar um ser totalmente potente. O que é a sua potência? Tudo é possível fazer. Disse Jesus, tudo torna-se possível. Então, você é a potência máxima da sua vida. Mas se você precisa ser instigado, você precisa agregar conhecimento para que use desse potencial infinito que Deus deu a cada ser humano. Mas se você fosse criado perfeito, meu irmão, que chatice seria, não é? Então, dentro dessa jornada de aprendizado, nós vamos mostrando realmente quem somos e quais são os nossos sentimentos e desejos. Criar um ser perfeito e se ele decidir, porque o mais importante da vida humana é ter a liberdade de decisão. Se você fosse criado perfeito e se decidir usar sua perfeição para ter poder de mandar na vida dos outros. E aí? Como seria? Não, mas eu perfeito não pensaria assim. Então, você não é um perfeito, você é um boneco. Não é? É um boneco que não pode pensar, não pode decidir. Por isso, a vida nos dá a oportunidade de experimentar o resultado das nossas próprias falhas. Pois ao falhar, eu sinto a dor e não quero mais sentir a dor. Então, eu não vou mais falhar. Não vou, porque aquela falha acarreta em mim o mal que eu não quero. Ponto. E com isso, eu vou trabalhando sim a minha purificação pelo conhecimento. Bom, Esmeralda, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. No livro dos Espíritos, na questão 340, Allan Kardec pergunta O momento da encarnação é importante para o Espírito? Ele considera esse ato como algo significativo? Está lá. Vamos ver a resposta. Sim, o Espírito encarrega-se desse ato como a serenidade de um viajante que se prepara para uma travessia perigosa, ciente dos desafios que pode enfrentar. Eu digo que vai enfrentar, né? Que pode enfrentar, não. Que vai enfrentar. Ele tem a ciência. Todos nós, a Esmeralda citou isso na palestra dela, não é? Todos nós temos a ciência do que vamos enfrentar no mundo carnal. Todos nós. Todos nós. Ninguém é jogado nessa selva e diz, se vira. Não. É traçado um plano. E esse plano minucioso que é traçado é feito por nós. Antes da reencarnação. Olha, eu vou reencarnar porque eu preciso conviver com este Espírito que hoje estar ali vai ser minha mãe, ou meu pai, ou meu filho, meu namorado, minha esposa, meu marido, para que nós quebremos ali as arestas que nos impede de interagir bem. Eu preciso conquistar a perdão, o perdão daquele que um dia eu machuquei e ele não quer nem me ver. Só que ele, consciente de que precisa melhorar, irá me aceitar como filho. Olha, então eu desço como filho e sinto o amor e a dedicação dele e o perdoo pelo mal que ele me fez e alcanço nele também o perdão dele. Que maravilha a reencarnação, não é? Pois o crivo do esquecimento, sabe? Quando você embarca nessa viagem, você esquece de tudo quanto já conviveu com aqueles que irão te acolher e te dar uma nova oportunidade de convívio e de conhecer o outro lado daquele que o te fez mal. Sensacional a reencarnação, né? Eu não consigo entender a vida sem ela. Eu não consigo entender a vida dentro da racionalidade sem a reencarnação. Uma vez eu disse aqui, repito, eu me considero cético. Para eu acreditar em algo, eu preciso sim, eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso me convencer. Se não, eu digo, ah, isso aí... Então eu preciso me convencer. Como? Estudando. Pois o estudo me tira da escuridão, da ignorância. Bom, hoje, hoje, nós temos aqui a reunião com a Cigana Esmeralda. Não é? Daqui a pouquinho. Pois, amanhã temos a presença de Bezerra de Menezes. Então trazemos um corte do nosso amigo Gilberto, que fala sobre educação e cultura para as crianças. Presta atenção. Tudo que você aprendeu, você não perde, você não esquece. Basta você ver, essas crianças que estão nascendo hoje, a facilidade que elas têm de aprender certas coisas. E hoje, veja só, nós vemos que a sociedade tem uma dificuldade imensa para poder ajudar essas crianças. Essas crianças aprendem tudo muito rápido. O mundo vai precisar atualizar a sua metodologia de ensino. O mundo vai precisar rever esse contexto que se ensina nas escolas em termos culturais. Educação em casa. Cultura nas escolas. Na escola, você vai aprender, você vai lembrar de muita coisa que você já trouxe. Isso é uma das razões, gente, que hoje muitas crianças vão para a escola ficam totalmente desinteressadas de certas matérias em função da metodologia que utilizam-se para poder ensinar essas crianças. É difícil ter que fazer as mesmas matérias sempre, ao mesmo que você ser colocado para poder aprender o Beabá. A gente tem que passar por isso, sim. Apenas para despertar esse conhecimento que nós já trazemos, precisamos pensar nisso, inclusive na educação com os filhos em casa. Muitas crianças hoje recebem tantos diagnósticos de transtornos disso, transtornos daquilo, precisa tomar remédio para a cabeça, isso e aquilo. Será que os pais, conscientes desses espíritos que estão aí reencarnando, estão conseguindo, estão conseguindo perceber que a linha de pensamento dessas crianças é muito mais rápida do que a nossa? Então, se as crianças estão diagnosticadas com TDAH, é tanto, sabe, déficit de atenção como déficit de atenção. Muitos desses são focados, né? Einstein, se hoje fosse frequentar uma escola, ia falar que ele teria déficit de atenção. Nikola Tesla, a mesma coisa. Obrigado, Gilberto Rissato. Obrigado, obrigado pelo esclarecimento de agora e de todos os dias onde esse amigo aí, sabe esse amigo que acabou de nos falar? É o fundador, dirigente e presidente dessa instituição chamada Templo Espiritual Maria Santíssima. Dedica a sua vida a servir. Pois o propósito desse, entre aspas, dom é servir. É servir como uma ferramenta dos espíritos para trazer esclarecimento, auxílio, ajuda, cura, melhora na vida das pessoas. Então, nós temos essa consciência. Esse amigo tem essa consciência. Eu tenho essa consciência que somos ferramentas que a espiritualidade usa para te ajudar naquilo que você precisa. e aqui nós estamos. E contamos com você. Sim, convidamos você para ser o mesmo. Por que você não pode ser o mediador de uma ajuda a quem precisa? Por que você não pode ser o mediador, não pode ser um Deus na vida de uma pessoa? Pode. Claro que pode. Pode. Como? Olha, uma pessoa que passa fome, ela não quer nada mais do que enxergar a sua melhora, a sua... suprir a sua necessidade. Naquele instante, ela quer o Deus. E qual é o Deus que ela quer? Alimentar o seu corpo. Então, se você dar a ela o alimento, você está sendo o quê? Um médium de Deus. Simples, não é? Simples, simples. Se a pessoa está doente e você está nervosa e você faz uma prece para ela, você está sendo o mediador desse amor chamado Deus. Nós convidamos a você a participar desse trabalho. Não queremos apenas que você seja um... como diz um... um assistente... uma assist... Oh, meu pai. Aquele que fica no auditório assistindo. Não é? Público. Não é? Não o que está ali assistindo. Não, queremos que você entre no palco. Queremos que você entre em campo. Faça parte do time. Não fique na arquibancada apenas assistindo. Por isso, convidamos a você. Nos ajude nessa jornada. Nos ajude o QR Code, o Pix, fica sempre aqui. Porque nós contamos com você para esse trabalho se realizar cada vez mais. A campanha continua até o dia 30. Estarei aqui com vocês falando, porque dia 30 é o sorteio, tá, gente? O sorteio desse título do clube nos ajuda a adquirir um, adquirir outro. É importante para o trabalho que essa casa realiza. de antemão eu agradeço, agradeço mesmo o seu carinho, a sua atenção. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Ontem eu fiz uma pergunta, até ontem, né? Tem muitas respostas aqui, eu estou lendo. Tudo que você escreve eu leio, tá? Amanhã estaremos de volta. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima!